Juliana Paz, que prazer, que privilégio tão grande! Muito obrigado, Juliana, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar-vos para a Casa Feliz, para a Sico, porque o Portugal admira há muito tempo o seu trabalho, o seu talento, totalmente demais, o clone, o remake da Gabriela, enfim, são muitas e muitas personagens, muitas novelas, muito obrigado. Imagina, o prazer é meu, o prazer é meu. A gente está o dia inteiro se cruzando e tentando se falar, e só agora a gente conseguiu parar para falar um pouquinho. E eu estou apaixonada por ele! Ai, mentira! Ai, sério! Esta mulher é maravilhosa. É tipo, o amor é à primeira vista. Mas já fez amizades aqui por Portugal? Ah, tem muitos amigos aqui, né? E eu estava falando mais cedo, assim, vir a Portugal, vir a Madeira, assim, é uma experiência espiritual, quase, porque é tanto amor que eu recebo, é tanto carinho, que é uma coisa de ficar mal acostumada, assim. Eu fico emocionada, porque acho que morar no Rio de Janeiro, como tem muitos artistas, os atores moram por causa dos estúdios Globo, e a gente já ficou meio, ah, eu não era um artista. Está nem ligue, está nem, estou nem aí, não é? E aqui, ah, nossa, a gente recebe um amor, e as pessoas olham no olho, e falam das personagens, do que cada personagem significou na vida. Então, assim, eu fico com a autoestima lá em cima, e não fico querendo voltar para casa. É verdade, porque depois deste percurso brilhante, Juliana, como é que é, eu não tenho essa noção, mas como é que é, como é que é saber e sentir que há um país do outro lado do Atlântico que conhece o seu trabalho e que admira o seu trabalho? É mágico, é mágico e é sempre uma surpresa quando eu venho. A gente, quando faz, a gente está ali, trancada no estúdio, e a gente não tem noção de como está chegando na casa das pessoas. Agora, o Matai, que eu conheci aqui também, com aquela voz brilhante, maravilhosa, no cantinho, nos bastidores, ele falou para mim assim, a minha mãe começou a vender coisas, as coisas que ela fazia, por causa de uma das suas personagens, que foi a Maria da Paz, que fazia bolo. Seu bolo é 10. 10, Maria da Paz! Olha o alcance que isso tem, né? Você acaba mexendo com a vida das pessoas, e aí você nunca imagina que aquilo vai do outro lado do oceano estar acontecendo. É muito, gente, é muito especial, eu fico emocionada de verdade.